O auditório do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia foi palco na última terça-feira, dia 18 de dezembro, da cerimônia de diplomação dos eleitos à Prefeitura e à Câmara de Vereadores de Salvador. Foram diplomados o prefeito eleito Antônio Carlos Magalhães Neto, a vice-prefeita Célia Sacramento e os 43 vereadores. A diplomação é o ato formal que habilita candidatos vencedores das últimas eleições a exercerem direitos e deveres dos cargos públicos que assumem do dia 1º de janeiro. Dos 41 vereadores do mandato que termina em 2012, 19 foram reeleitos. Com a criação de mais duas cadeiras na Câmara Municipal, Salvador vai contar com 24 novos vereadores. Everaldo Augusto é um dos vereadores que farão oposição ao prefeito no mandato que começa em 2013. Candidato pelo PCdoB, Everaldo Augusto foi eleito com 4.481 votos. A expectativa que nós temos é de confiar na capacidade de mobilização dos trabalhadores e da população de Salvador para resgatar a autoestima da cidade e para descobrir novas vocações e criar condições políticas para que soluções para problemas gravíssimos que estão acontecendo na cidade sejam possíveis. Nós apostamos, portanto, na capacidade de organização e de mobilização do povo como condição fundamental para resolver os problemas da nossa cidade.